A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala galera do tubo estamos de volta no Resident Evil 6 Estamos sozinhos Leon Vocês podem ver que a minha voz Tá meio mais grossa Deve ser porque eu acordei agora Mas enfim Essa parte aqui vai ser tensa E eu acho que eu cortei Pra que isso cara Eu acho que eu cortei a fala do Leon Caramba tá cheio de Não dá pra ver nada mano Vixi O garganta profunda Deixa eu ver se eu tô bem equipado aqui Não quero acertar o garganta fogo Garganta profunda Bom esse aqui é um puzzlezinho Vou tentar abrir todas as portas E o cara levantou Toma Toma E tome Tome esse pisão logo em seguida Minha estamina acabou velho Nossa O cara deixou munição de shot Ainda bem cara Deixa eu recuperar minha estamina aqui Se não aparece Aparece um agente acerta mais inimigos ali E já Elvis Bom eu acho que é um Zero Dois Um zero dois abriu do garganta profunda cara Logo ele velho Pelo menos a gente ganha ponto Sai da frente a lenda E já era Já era o garganta profunda Não tem mais nada aqui cara Não tem mais nada aqui cara Ô louco mano Pera ai Só pode ser então Deixa eu ver Dois Zero Um É porque eu vi várias caixas Ai nessa porta E eu quero pegar elas né cara Itens Munição cara Importante Muito importante Bom Agora sim Agora a gente vai Se eu não me engano é zero Zero doze não É Dois Um Zero Ok Por enquanto ta tranquilo Bom Bora olhar o que tem aqui Mais um garganta profunda E aqui Zumbis Tô louco E aqui o que que tem? Mais zumbis Tá E a gente tem que abrir aquela ali Que não tem nem Tem nem número Isso aqui vai levantar? Não Sério Helena? Agora que você me diz isso? Nossa quanta inteligência Bom, aquele ali ó Do garganta profunda É 102 Vamos lá E remete a shotgada nele cara Se ele tiver com um bagulho pulsante Filha da mãe é Ele foi esperto dessa vez Vai morrer igual Ih morreu Nossa Veio uns atrás Como assim filhão? Ô louco Cabeça de aço Calma Como é essa? Cabeça de aço Cabeça de aço cara Ih Olha aqui Aquele mesmo bicho que a gente enfrentou antes No último episódio Olha as ervas mano Ah mano, ficou ali em cima É um ponto velho Nem vai dar pra pegar Que pena Tá, as outras portas são Vamos ver se é 012 É Tem mais uma porta ali ó Como vocês podem ver tem mais um número aqui embaixo Congelado Aqui ó Hummm Eu vi uma erva ali hein Deixa eu combinar já essas três Beleza Eu ainda não vou colocar pra mim não Que eu não quero Me precipitar Eu acho que é 210 Bora ver Não, 210 é ali Eu nem olhei cara Deve ser 201 então É É Vamos ver E é rapaz Tem pontos de habilidade aqui 5 mil Beleza Bom, vamos prosseguir aqui O zumbi só O zumbi só Pera aí Acho que é 120 Essa aqui Beleza Tem um zumbi aqui dentro, não tem? Mano Eu acertei... Ah velho, esse não mano Esse cara não mano Menos esse cara Menos esse cara Concentrei aqui mano, pra matar ele velho Por isso que eu fiquei calado A munição de shot A munição de shot Já era né mano Não esperava que esse cara Ia se Transformar Tá, vamos ao clímax Eu não lembro Exatamente do Mas eu acho que é esse aqui ó Maravilha Vamos lá E agora que o bagulho vai ficar mais misterioso ainda Quer ver? Chega aí Helena Espera, eu me lembro desse lugar Debra deve estar perto Quem? Quem? Débora? Quem é Débora cara? Olha o zumbi aí Ah mano Cara Desgracento mano, tirou minha vida inteira velho Vou ter que usar essas duas Vou ter que usar essas duas Por favor, não Obrigado a Deus, não é ela Onde ela é? Cara, quem é essa mulher que ela tá falando? Na verdade eu sei Mas... Não vamos dar spoiler Olha E a musiquinha tá bem... Bem de suspense né Ô louco, pra que isso? Pra que pular sempre entre o bagulho? Fazer isso aqui? Também quero saber ali ó Debra, se você estiver aqui, dê-me um signo Na verdade eu sei, mas... Caramba mano, ela tá desesperada aqui hein Olha só isso aqui ó Heee, beleza Meu louco Leon Olha quão bonito você é Vamos só pegar os items aqui Mais munição de... Apareceu uma indicação ali Ou eu tô... Tô vendo coisas Mano, eu te ataquei primeiro velho Meu Deus mano Esse jogo é muito roubado Apareceu uma indicação aqui cara Tipo pra apertar alguma coisa Eu tô... Ó... 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 Interação com o cenário, só isso Nada demais Bom... Vamo ver aqui Ó, mais uma daquela lá ó Será que agora tem munição? Ah mano Sério que tu... Ah velho Sai daqui Vem aqui bola pulsante Vai mano, enche tua bola vai Tua garganta Vai velho Ah mano, enche cara Vai querer gritar perto de mim mano Já tô vendo Caramba, que cara chato que não enche mano Cadê ele? Aí ó Ah mano No... Esquece Vai ser na raça Pelo menos eu ganhei mais munição de 12 Munição de rifle Munição de rifle Munição de pistola Preciso de munição é de 12 mesmo cara Estou precisando urgente Mas tropeça nos zumbis em zumbi Nem em Leon Hummm Chegou a hora da revelação A grande revelação Essa parte aqui é da hora Essa parte aqui é da hora Três dias atrás Ata? 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 Sim Queira Ata? Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não é mais difícil do que aquela parte do cemitério, com certeza. Resolva os enigmas. Aqui o bicho vai pegar. Esses casulos aqui vão... Vão eclodir. É isso? Tem cachorros ali embaixo, vocês estão vendo? Olha lá os cachorrinhos. Vocês estão indefesos. Vocês não podem fazer nada. Só eu que posso atirar em vocês. Bom, eu vou tentar fazer isso aqui o mais rápido possível. Porque essa parte aqui é bem chatinha, cara. Mas obviamente que a gente vai enfrentar os caras. Cuidado que tem um cara ali atrás, não? Não deixou nada, velho. Não deixou nada, velho. Eita, nós. Deixa esse cara aí, mano. Vamos pro que interessa. Bom, eu já fiquei sem a Helena aqui, né? Esse morre. Eu já ia dar o pisão nela, cara. Não deixou nada? Então, vambora. Aqui vamos correr, cara. Não vale a pena enfrentar esses bichos, não. Ah, mano. Sério, cara? Ah, cara. Meu Deus, mano. Como que ela conseguiu me agarrar aqui? Caramba. Ah, vou morrer. Vou morrer. A Helena tá longe, cara. Vou morrer. Vou só me afastar aqui. Nossa, a Helena tá aqui. Que zumbi filho de uma mãe, velho. Tô com um spray aqui. Isso tudo é pra não gastar munição, né, cara? E agora chegou a hora de gastar munição. Valeu, Helena. Muito obrigado. Você é muito gente fina. Por isso que eu amo você. Mais do que a Sheva. Caramba, tem zumbi aqui em cima. E não é que tem. Eita. Nossa, que drible que eu dei nesse aqui, velho. Agora, chegou a hora da... Tá atordoado. Eu sei, Helena. Tô tentando ser o mais rápido possível. Meu Deus. Como é que eu vou passar aqui? Que que aconteceu aqui, mano? O que que tu fez, Helena? Meu Deus. Vai lá, mulher. Faz o que eu tenho que fazer. Pera aí que eu tenho que me... Me livrar desses caras. Tordoado. Beleza. Cara, eu não entendi o que que a Helena fez aqui, mano. Ah, não, velho. Esse bicho, não. Mas a Helena sabe se virar. Cadê ele? Ah, ali tá ele, ó. Calma. Para quieto. Tem que tomar cuidado que vem zumbi aqui atrás de mim, né? Não só atrás da Helena. Deixa eu atordoar essa aqui. Aí. Boa. Maravilha. Finalmente, Helena. E o bicho tá vivo ainda, cara. O bicho tá vivo e tá cheio de maluco aqui. Olha só. Acabar com vocês assim mesmo. Ô, louco, mano. Eita. A maioria deles morreu. E o grandalhão morreu. É, o grandalhão morreu. A Helena matou. Então, vambora daqui, Helena. Ah, tá ali os pontos de habilidade do grandalhão. Peguei. Os zumbis morreram. Sumiram agora. Eu precisava de... Bomba remota, cara. Deixa eu botar isso aqui pra cá que eu vou precisar. Tô ligado que você vai levantar, seu trouxa. Calma aí. Nossa. Já morreu... Instantaneamente. Tô ligado que vai nascer um... Um resistente aqui. Se eu bem me lembro. Sabia. Vai, 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 vai. Já era. Garganta profunda já era. Melhor a gente ir embora. Só pegar aqui o ponto de habilidade do garganta profunda. E vamos nessa. Bora que... É só perder munição aqui. Ashi Deborah. Ok. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Nós estamos cada vez mais longe na série. Na campanha do Leon. E... Tô vendo que vocês estão gostando pra caramba. Era o jogo que vocês queriam mesmo. Então... Eu vou ficando por aqui. Claro que eu vou trazer vários vídeos aí. Em seguidas, tá? Nesse momento eu estou viajando. Realmente. Mas... Quando eu voltar. Eu acho que já... Vai estar bem perto do final da campanha do Leon. E aí logo em seguida a gente já faz... A do Chris. Beleza, pessoal? Então vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Não se esqueça de compartilhar o vídeo. Que me ajuda demais. Não se esqueça de deixar seu like. Comenta aí embaixo o que você está achando da série. E tchau. E tchau. Até o próximo vídeo. Até falhou a minha voz. Fui! Fui! E tchau.